Quando perguntamos aos madeirenses porquê é que eles não visitam os museus, de uma forma jornalística, dizem que, ah, isso é coisa para turistas. E nós vemos muitos decisores públicos na comunicação social e corroborado por essa própria comunicação social, o jornalismo também acho que deve servir, lá está, esta função, cumprir esta função social, que é lá está. Ah, quando nós vemos o público madeirense a dizer que isso é uma coisa para turistas e corroboramos que decisores políticos queiram fazer mais museus porque isso vai atrair turistas, nós estamos aqui perigosamente a não cumprir um princípio que é constitucional, que é um livre acesso, um real livre acesso à cultura e aos bens culturais para comunicar toda a instituição se museu, assim certo. Relampada! Relampada! Sejam bem-vindos ao 27º episódio. Epá, 27 episódios. Acho que estamos todos de parabéns, não é? Uma salva de palmas. Salva de palmas. Salva de palmas para todos nós. E quero começar com uma nota mais particular. Não sei se se lembram, mas nós entrevistamos, há uns episódios atrás, a Laura Andrade e a Rosa La Peligrosa e eu disse isto. Futura tatuadora! Vais tatuar em breve. Portanto, como é que isso vai? A gente quer ouvir isto aqui. Ok, quais são os teus pontos para isso? E se sim, epá, tens que me dizer como é que se faz, quanto aqui é, porque o que quer fazer. O que quer fazer? A tatuagem vai ser com a rosa? Não sei. Não tens? Não tenho tatuagem nenhuma. Sou virgem. Sou virgem nas tatuagens. Ok, então... Calma, calma. É tudo moral. É tudo moral. É verdade. Tecnicamente sou uma tela. Em branco. Em branco com tatuador. E pronto. Dito e feito. Ontem, já não... Ontem, tirar uma virginidade de tatuagens. Portanto, agora estou tatuado com relâmpago. Em homenagem a este projeto Relampada, que é muito importante para mim e também para o pessoal do Estúdio 21. Portanto, muito obrigado, Rosa, pela tatuagem. E... Porque é que eu fiz menção a isto? Para dar-vos seguimento que nós temos um Patreon. É verdade, a Relampada agora tem um Patreon. E o Patreon é uma plataforma de apoio na qual todos vocês, que gostam daquilo que fazemos aqui, que gostam da representação que estamos a dar à cultura madeirense e que passa pela Ilha da Madeira, podem-nos apoiar através do patreon.com barra relampada. Com um euro por mês ou um bocadinho mais. Se quiserem apoiar mais, têm acesso a conteúdos exclusivos, desde perguntas em mistério e pré e pós-programas, vindas ao estúdio, perguntas exclusivas, entre muitas outras coisas. Portanto, patreon.com barra relampada. Também quero agradecer aos nossos apoios, em especial neste episódio, à Boho Chic e à Wishwap Consulting, que nos apoiam já desde o programa número 1, desde o episódio número 1. Portanto, muito obrigado. Agradecer também aos novos apoios, a Tulipa, que nos trouxe esta vegetação, estas flores, esta primavera. Exatamente, estamos completamente inseridos na primavera agora. Portanto, muito obrigado Tulipa. E menção aqui à Red Bull, que já nos acompanha há três temporadas. Portanto, muito obrigado. E também à Barreirinha Barcafé, que nos apoia sempre, à Antena 3 e ao Diário de Notícias. Mas, sem mais delongas, vou apresentar os meus convidados VIP, muito importantes nesta área da cultura, 12 artistas plásticos, mas passo a apresentar em primeiro lugar Diogo Costa Góes, artista plástico, como já referi, curador e produtor artístico da Galeria Marca d'Água, editor-chefe do jornal A Pátria, professor-assistente convidado de História da Arte e História de Portugal no ISAU e produtor do Madeira 7 Talks. Palmas! Make some noise! Eu acho que acertei em tudo. Há muitas outras coisas que eu podia dizer, mas eu acho que eu tentei condensar ao máximo. Sara Santos, artista plástica e designer de interiores. Make some noise! E de outras tantas coisas. E de outras tantas coisas, é verdade. antes de eu chutar logo que a primeira pergunta, para darmos início a esta conversa, vamos pôr os nossos convidados a beber. Agitados, não é? E temos aqui a Red Bull. E dou-vos já aqui a vossa lateta. E aí é, vão começar a pular no sofá. Vão começar a pular no sofá. Oi, oi, oi. Ora aqui, estamos aqui. É literalmente dar-nos asas. Completamente. Um brinde a nós. Sim, e à cultura, e à arte maderense. Ok. Aqui não é permitido voar. Aqui não é permitido voar porque também não há muito espaço. Senão a gente bate que acaba sendo no teto, não é? Muito obrigado por terem aceito o convite para estarem aqui sentados comigo. A minha primeira pergunta para darmos início é isto pode ser um bocadinho geral e um bocadinho avassalador mas qual o papel do artista na criação do novo mundo? Visto que o artista vê o mundo com outros olhos e de maneira diferente. Verdade. O artista, de facto, vê tudo ao contrário. Ao contrário? Exatamente. Aquilo que as pessoas normais não conseguem ver. O criativo normalmente vê um bocadinho assim que doem. Uau! Nem a 4D é logo a 5D. Não, é logo a 5. A vibração é outra, não é? Então com o Red Bull ainda mais. Não é, Diogo? Não achas isso? Sim, eu acho que a arte desempenha um papel crítico de ser a consciência do desenvolvimento humano, da civilização. ou seja, a arte pode mensurar a qualidade das transformações estéticas, sociais, económicas, políticas que sempre aconteceram ao longo da história. É vermos o nosso cadeiral da Sé e a provocação que, e as provocações que os artistas incidiram, é ver grandes pinturas históricas fugindo a uma norma, escapando a uma correção pelo decoro, os artistas procuraram sempre ser irreverentes, mas na realidade essa irreverência, portanto, não era uma irreverência fútil, não era só para dizer gosto de ser irreverente, ou que sou diferente, é na realidade uma provocação para que haja uma atenção sobre o que está-se a passar. E já agora, sem querer fazer promoção ao meu trabalho, mas a ideia é dar uma forma, esta, eu utilizo o jumento ou o burro. É verdade, que está muito presente nas tuas obras, exatamente. É que hoje nós não é elogio a ninguém dizer o Diogo é um burro, mas eu o encaro como, há um lado muito positivo que é preciso perceber que longo da história da arte, a figura do jumento foi sempre, teve sempre uma conotação no contexto da cultura judaico-cristã, do humilde, o abenegado, o perseverante, o disposto ao trabalho, e portanto era elogioso, mas depois a arte a partir da transição do século XVIII para o século XIX, nomeadamente com o pintor espanhol Francisco Goia, ele utiliza o jumento e dá-lhe uma outra conotação com cariz satírico para mensurar a qualidade das transformações sociais, económicas e políticas da sociedade espanhola da época. Ou seja, ele coloca um professor que é um burro a ensinar a um outro burro, coloca um nobre com orelhas de burro, coloca um eclesiástico da mesma forma e portanto de repente um animal que era virtuoso passei a ser jecoso, tolo e com todos esses atributos e portanto a arte desempenha e eu pessoalmente acho que os animais são queridos e não são tudo isso são muito mais inteligentes que os donos às vezes mas acho que é a parte como uma mesma representação uma mesma representação consegue ter ao longo dos tempos diversas conotações e isso é responsabilidade dos artistas de de querer veicular uma qualquer ideologia estética se no início era de virtude agora passou a ser de crítica e é uma oportunidade acho que a arte faz isso a Sara falando da paisagem e da cidade faz isso a arquitetura faz isso mas acho que sim sim Sara não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar a esta minha primeira questão sim é uma chamada de atenção mas tu achas que como estava ali a ouvir o Diogo que é há pequenos detalhes para chamar a atenção alguma coisa tu achas que até agora o artista tem transmitido essa mensagem de uma maneira subliminar e não tão presente ou achas que isso está a mudar cada vez mais eu acho que está a mudar cada vez mais as pessoas estão mais atentas e os artistas acima de tudo por serem criativos também têm essa chega eu na minha demonstração de arte retrato exatamente isso os promenores que existem na nossa pronto entre parênteses na nossa aldeia é uma grande cidade mas a meu ver é uma pequena aldeia onde todos nós vivemos em comunidade mas que durante muitos anos esteve um bocadinho esquecida daí eu criar uma série de aguarelas registros nossos da nossa cidade entre perspetivas da cidade e retratei normalmente faço isso são prédios antigos que estão completamente desabilitados que requerem um novo olhar um novo sentido e praticamente de 2015 até agora retratei várias ruas da nossa cidade onde todos esses prédios que eu retratei não sei porquê mas a verdade é que foram todos restaurados é sério isso é louvado muitos deles principalmente aqui na zona velha sem que ainda há muitos ainda há muitos mas aqueles que os especifiquei os que chamavam mais a atenção há vários aqui na rua com óculos prédios lindíssimos com aula de entrada fabulosos portas portas belíssimas que estavam que estavam completamente abandonados e foram quase todos restaurados só efetivamente um deles que foi onde criaram a arte lá no fundo na zona velha é que ficou por mas existe já um projeto para isso mas quase todos inclusive tomo a lembrar agora que na última exposição que ainda está ao público na galeria marca d'água que já vamos lá falar que eu retratei eventualmente o alçado principal do Museu Vicentes que na altura estava completamente abandonado e que por acaso já foi vendido ótimo olha boa muito boa a obra foi vendida deveria ter sido deveria ter sido a obra ao museu devia ter sido um museu portanto a comprar mas enfim o que importa é que está agora num bom ar e já está bem longe daqui isso só representa que de facto os nossos turistas que nos visitam visitam as galerias e têm algum cuidado em levar a nossa marca Madeira com eles e esse foi o apontamento que eu queria ao longo do tempo com alçados principais e com variadíssimas coisas desde perspetivas candeeiras uma série de coisas nossas que são a nossa essência a nossa alma que ali está retratada mas claro com promenores meus eu gosto muito da aguarela gosto muito da aguada gosto principalmente de cor e de vida de primavera não é? Exatamente como estamos aqui rodeados de muita cor é o que marca a diferença e é nosso claro se me permite ainda fazendo aponto com aquilo que a Sara estava a dizer cada vez mais quem nos visita quem vem de fora procura algo de identitário portanto que nos identifique histórico e portanto e há este papel que a arte e que a Sara conser que é atualizar o discurso estético por um lado há um aspecto político documental sobre o edificado sobre o património mas portanto com uma linguagem própria da arte contemporânea e eu noto que o visitante o colecionador procura lá está uma atualização do discurso estético que seria redutora passados milénios de história de arte continuássemos de uma representação exaustiva do real que fascina mas tecnicamente está resolvida e portanto há esta obrigatoriedade dos artistas de ao falarem do passado mas a atualizarem o próprio discurso e acho interessante na questão da documentação do património que é derradeiramente importante porque a descaracterização da paisagem quer natural quer edificada ou urbana influi na atratividade do destino turístico e portanto nós quando vamos a Roma quando vamos procuramos ver as ruínas e portanto e acho que a arte tem esta ferramenta portanto de por um lado contemporaneizar lá está mas como diria Orwell só se consegue só se consegue pensar dominar para dominar o futuro é preciso que no presente recomeçamos o passado estou aqui a dizer a palavra das minhas e portanto não conseguimos crescer verdadeiramente é muito a Sarah não disse a provinciana mas esta ideia de pensar pequenino que de uma de construir isto acontece em todo o mundo vejo o Dubai de construir grande porque o grande fascina quase torres de Babel as grandes fontes acabam de cair e a ideia é tentar pensar cada vez mais o atual contexto do sistema cultural e do modelo de desenvolvimento global cada vez mais tem afastado as pessoas comprometido comprometendo ou determinando-as pela tecnologia levando-os a uma obediência perigosamente sobre pretextos pretextos que são legítimos e da segurança de todos mas que a questão é até que ponto sua história dirá acontece essa instrumentalização essa instrumentalização ou seja há aquele conflito entre quem recusa uma máscara e quem aceita uma máscara quem depois já diz para os Estados Unidos estão a dizer use duas máscaras sim mas se as goi era opa quase e portanto é esta é quase um jogo eu não estou a dizer não uso antes pelo contrário mas mas é tornou-se um comportamento político sim e isto e isto não é muito diferente do papel da arte a questão é a arte sempre foi utilizada a arte é a imagem sempre foi utilizada ao longo de toda a história da humanidade como ideologia do papado ideologia de reis de ideologia dos totalitarismos portanto como veículo para transmitir essa mensagem acho que cabe hoje aos próprios artistas tornar tornar a arte sua ou seja que a arte possa veicular as suas próprias mensagens e não a de outros claro e cada vez mais um penso é que a sociedade prefere deixar de se levar do que aceitar esta uma obediência dos momentos aceitar uma obediência como algo aceita ou adquirido e não exercer os seus próprios direitos claro e isto portanto não há direitos adquiridos há direitos por adquirir quando damos algo por adquirido num instante cai qualquer coisa aos milhões e cai tudo por terra pegando aqui no trabalho da Sara que eu acho muito interessante que eu queria perceber um pouco do teu processo quando escolhes um recanto quando escolhes um edifício quando escolhes uma rua para pintar se tu tiras fotografia e usas essa mesma fotografia como referência tu fazendo aqui referência também que já pintaste não só a Madeira mas também Lisboa Porto Óbidos o Algarve os Açores o Porto Santo e um pouco pela ilha da Madeira também por todo o lado como é que de certo modo tu estás a estás a não diga a arquivar mas estás a guardar a memória edificada de um sítio como disseste muito bem só aqui na rua da Zona Velha muitos edifícios que tu já pintaste ou detalhes já estão completamente diferentes portanto queres falar um pouco sobre o processo por detrás das tuas pinturas? No fundo eu retrato aquilo que já existe mas na minha versão no meu observar os edifícios normalmente estão todos debilitados raramente faço promenorizadamente um edifício que já tenha sido concluído isto é que já tenha uma obra feita e só mesmo quando me pedem efetivamente mas o que é que acontece é sempre uma marca é um registro que vai ficar porque assim eu não estou a criar nada novo atenção eu estou a retratar estou a retratar mas com a minha imagem com a energia que eu quero colocar portanto as pessoas quando olham para uma das minhas aguarelas elas sentem que a energia é diferente portanto eu quando olho para um edifício quando me desloco a um espaço físico seja urbano portanto eu dou um passeio pela cidade e tiro imagina 20 23 fotografias daquelas peças que eu gosto que me chamam a atenção efetivamente e chega ao ateliê coloco no computador as imagens e vejo coisas que me identifico mais e as que me marcaram portanto é um registro isto vem desde o passeio calmo sereno onde normalmente o faço sem pressas completamente só para aquele propósito exato sem ninguém na cidade normalmente faço isto ao domingo então agora os domingos ainda mais desérticos são fantásticos para recolher a informação é ótimo não é sério é muito bom porque não tem quase ninguém na rua e é perfeito tu sentes a essência a magia que existe principalmente agora que os passarinhos estão a primavera está aí estão todos contentes também exatamente e está um sol maravilhoso a nossa terra tem essa particularidade é um paraíso mesmo e então faço um levantamento exaustivo daquilo que pretendo retratar e tenho montes de imagens como deves calcular que ainda não retratei nem sei se vou retratar alguma vez na vida a verdade é essa mas falo porque gosto efetivamente da cidade gosto do campo gosto daqueles pormenores que aos poucos vão desaparecendo sou completamente apaixonada por candeares de ferro antigos candeares de ferro uau ok e óculos janelas que são óculos que estão a desaparecer completamente no restauro e que para mim dizem muito e que têm história como nós sabemos e gosto de marcá-los e deixá-los um registro é óbvio que agora somente muito poucas pessoas é que conseguem detectar porque a maioria das pessoas a mim faz-me imensa confusão as pessoas andam na rua e não levantam a cabeça para olhar para os alçados principais é verdade é engraçado e costumo dizer e tinha esta piada de que os turistas quando vão a uma nova cidade estão sempre assim a olhar para cima e os locais estão sempre assim parece que estão à procura de alguma moeda alguma coisa assim do género portanto é engraçado as pessoas não têm tempo então o que é que acontece eu dou por mim muitas vezes a circular pela rua com montes de estrangeiros com máquinas fotográficas a fotografar e eu ou duas ou três pessoas é que paramos a observar porque o resto das pessoas ou estão ao telemóvel nem nunca repararam exatamente e quando são confrontadas com já viste este edifício belíssimo é pá eu passo aqui o tempo inteiro e não fazia isto já me aconteceu a mim também isso acontece principalmente quando faço exposições as pessoas dizem assim imagina é só a rua da carreira onde é que isto é onde é que isto é e eu digo é na rua da carreira ou é na rua de Santa Maria ou é na rua do Bom Jesus pronto falo da rua em si e as pessoas dizem que engraçado já passo aqui há 30 anos e nunca reparei naquele pormenor eu disse pois sabes porquê tu vais concentrado na tua vida diária e esqueces completamente que tudo o que está à tua volta faz parte de ti é teu é nosso portanto quanto mais nós mandarmos lá para fora para o exterior aquilo que é nosso mais vibramos numa energia diferente e é isso que faz com que exista uma comunicação nem que seja através do desenho da aguarela completamente muito fixe muito obrigado por expores aqui o teu processo e como é que como é que tu fazes os teus passeios os teus passeios sem pessoas e aos domingos tu estás neste momento e fazendo depois ali a ponto para o Diogo estás a expor na galeria marca d'água na exposição mulher mulheres artistas madeirenses em diálogo com Sónia Delaunay não sei se disse direito mas fala-me como é que foi o Diogo que te convidou como é que tudo é sempre o Diogo o Diogo é o próprio curador exato pois não o Diogo por acaso ligou-me um desses dias isto já no ano passado ou no início do ano e disse que de facto estava a organizar uma exposição só de mulheres madeirenses com uma convidada em particular e se eu estava disposta a expor e eu disse sim olha eu por acaso até tenho uma coleção simpática e colorida da Rua da Carrara olha que engraçado é tudo da Rua da Carrara ok a minha imagem visto ser a galeria na Rua da Carrara exatamente eu quis passar a mensagem da Rua da Carrara e há uma outra coincidência como um outro artista pois sobre os telhados exato ok mas o curioso foi já que a galeria na Rua da Carrara não é porque não expor aquelas obras que eu retratei da Rua da Carrara e tens seis obras expostas sim a coleção é vasta mas escolhi apenas seis obras numa das quais já te falei tem a ver com o Museu do Vicente e depois tem a Rua da Carrara tem uma particularidade muito gira é das poucas ruas que tem uns varandins compridos eu não sei se vocês já repararam nisso ok tem uns varandins muito curtos cinquenta centímetros onde está a estrutura de pedra exatamente e a própria estrutura metálica onde normalmente são ferros é toda elaborada a grande maioria das pessoas não se apercebe disso mas os alçados principais da Rua da Carrara são belíssimos tem um ao fundo entre a Rua da Carrara e o antigo cinema que fica ali mesmo na esquina que eu não vou dizer mas faz parte de um partido político que é um dos prédios mais emblemáticos naquela rua e é lindíssimo tem óculos fora do comum toda a estrutura tem gessos exteriores que as pessoas não fazem a mínima ideia do que é que lá está é belíssimo as portas em si são todas muito elaboradas e nós não temos muitas portas na Madeira com esses promenores exato e isso chama-me a atenção por isso é isso que eu faço retratá-las porque eu sei que em breve muitas delas vão desaparecer como desapareceram várias aqui na Zona Velha depois de serem pintadas e estouradas por isso eu deixo uma marca não é que não exista o Museu Vicente tem isso tudo em fotografia 800 mil negativos até exatamente nos casos é da marca d'água deixa a marca na marca d'água exatamente mas eu faço de uma outra forma com uma outra visão é só isso eu tenho a certeza que agora a malta que passar pelas ruas do Funchal vai começar a olhar assim eu espero bem que sim as pessoas têm que observar mais têm mais tempo agora façam isso observem a nossa cidade mas com olhos de ver e com tempo porque a maioria das pessoas não tinha tempo agora já tem tempo exato agora temos menos tempo deixa não eu dizia um aspecto disto da sobre a cidade a beleza a dimensão estética é importante para o desenvolvimento para a sensação de bem-estar e conforto das pessoas alguém que habita um espaço bonito confortável que se identifica com esse que decora que ornamenta o espaço a preocupação de de pôr um arranjo de cores de pintar da cor que se gosta de colocar uma pintura ou seja parte desta necessidade do ser humano de se identificar com o lugar porque ninguém ninguém se conforta ninguém investe no conforto se esse for um lugar transitório e portanto é esta a ideia de olhar que eu comungo muito daquilo que a Sarah diz de olhar para o outro espaço faz parte da forma de identificação ou seja se nós tivemos a capacidade a coragem de olhar os outros os outros seres humanos olhar o nosso património provavelmente nós desenvolvemos essa sensação de conforto de pertença a esse lugar e melhor iremos defender esse património portanto se nós pensarmos eu suponho que os parisienses se identifiquem quer com a Torre Eiffel quer com a Notre-Dame mas aí lá está porque na queda do pináculo da Notre-Dame de Paris portanto toda uma sociedade se mobilizou em torno daquele monumento e portanto esta ideia de beleza de uma beleza de radeira acho que está intimamente relacionado da forma lindíssima que a Sara descreve a nossa cidade portanto nós precisamos estar atentos para se sentirmos bem com o espaço que habitamos exatamente e é um espaço que cada vez é mais global completamente e estavas aí a falar que as pessoas o povo tem que saber e conhecer o património que têm para se sentirem bem como disseste muito bem e isto é um estudo que eu li algorros no teu Facebook porque és uma pessoa mediática estava aqui a dizer em off camera que és das pessoas mais mediáticas que eu conheço não sei se isso é necessariamente bom eu jogo ser bom eu considero bom eu li que então há este estudo houve um estudo sobre o património cultural português e esse estudo concluiu que os portugueses são o povo europeu que menos visitam os museus e menos conhecem o património e como és curador de uma galeria de arte pergunto-te o que é que é preciso fazer para mudar isto pois deixa-me dizer que acho que todos nós somos responsáveis claro nós distamos das médias europeias há um outro estudo curiosamente que diz que nós somos dos mais que se preocupam mais interessados que mais valorizam o património mas que menos curiosamente mas que menos o visita que menos o conhece ou seja acho que talvez de uma forma empírica acho que as instituições de ensino as escolas os professores os artistas têm valorizado têm incentivado têm sensibilizado para essa preocupação mas acho que falta um clique um checkpoint ou seja a capacidade de pronto está reconhecido mas na realidade é só um conceito pronto e na realidade portanto depois nós vamos ver na defesa intransigente do património nós contentamos ou seja o arquiteto Ribeiro Teles num texto dizia a respeito de grandes quintas no interior e norte do país que lá está retirávamos os azulejos das quintas para colocar no interior dos museus retirávamos a coleção de arte das quintas para colocar no interior dos museus íamos retirando um pouco de tudo aquilo e lá está para dar uma resposta que a quinta era para ser transformada num estabelecimento hotline e todo o espólio era para ir para o interior do museu para servir como atrativo turístico e portanto um dos problemas que uma investigação feita com o meu colega o doutor Luís Sardinha a respeito das instituições museológicas na região e nomeadamente no número de visitantes prende-se com este facto de quando perguntamos aos madeirenses porque é que eles não visitam os museus de uma forma jornalística dizem que isso é coisa para turistas e nós vemos muitos decisores públicos na comunicação social e corroborar por essa própria comunicação social o jornalismo também acho que deve servir lá está esta função cumprir esta função social que é lá está quando nós vemos o público madeirense dizer que isso é uma coisa para turistas e corroboramos que decisores políticos queiram fazer mais museus porque isso vai atrair turistas nós estamos aqui perigosamente a não cumprir um princípio que é constitucional que é um livre acesso um real livre acesso à cultura e aos bens culturais para a comunidade ou a instituição se museu assim certo faz parte da definição de museu este caráter congénito de ser o repositório da memória de uma comunidade não um fetiche desta e portanto acho que a palavra fetiche é totémico é totémico ou seja a ideia não é conservar um espaço o papel do museu contemporâneo não é um papel arquivístico não é um papel de entornização de uma elite que paga para lá estar para se sentir representada para ser entornizado não o papel é atuar na comunidade e lá está provavelmente as instituições não somos tentando nos museus mas um pouco por todas as instituições culturais provavelmente corremos o risco de as instituições culturais não estarem a cumprir o seu papel na medida em que não desenvolvem sentimentos de pertença na comunidade e isso é perigoso porque leva à degradação do próprio património à degradação da programação desses espaços e portanto porque as pessoas com eles não se identificam não foram envolvidos e é no extremo da coisa o madeirense olha para a igreja da ceia e já não vê como sua já não a vê como sua no extremo da coisa portanto o objetivo aqui é as pessoas têm que conhecer cada vez mais o património para sentirem que o património também é seu não vou especificar especificamente um edificado religioso mas provavelmente uma outra coisa provavelmente diria há símbolos de edificado que lá está são totémicos no caso da ceia acho que empiricamente defenderiam a ceia como totem mas eles na realidade conhecem quantas vezes entram na ceia e conhecem a história das pinturas os retábulos do altar ou seja sabem a história da sua construção na realidade acho que o caminho que a cultura tem e eu aqui relacionava aspectos que quando eu digo que todos nós somos responsáveis acho que este é um palco privilegiado para falar para falar disso porque já estamos aqui estamos aqui uma artista e estamos aqui a partilhar esta reflexão de cultura acho que todos somos responsáveis porque cada vez que nós alimentarmos o desinteresse das pessoas portanto nós mais sujeitamos a uma sociedade ser mais facilmente manipulada porque a cultura passou a ser entretenimento entretenimento nomeadamente para servir como um legado atrativo turístico e no fundo daqui a dias nós somos todos atores de uma grande festa para os outros e não somos os beneficiários ou os beneficiários desse livro do usufruto e isto é perigoso porque quando é mais confortável a alguém ligar um qualquer reality show assistir a um qualquer reality show por muito degradante que seja do que realmente pensar nos seus problemas talvez o Big Brother diz a verdade não não vais cultura cultura muito menos ideia ostentar marcas porque agora a questão há piores acho que podem ver piores com isto eu já perdi uma série de apoios e patrocínios achei que a mula vinha dessa inspiração se estou pensados que é confortável para uma grande maioria e é ver outros tantos estudos nesta nessa ideia portanto como é que as pessoas reconhecem o valor do património mas não o conhecem e não usufruem porque provavelmente chegam a casa e em vez de ir ver uma exposição de arte contemporânea ver teatro ver um espetáculo provavelmente é mais confortável sentar-se no sofá e aceitar o que a televisão vende e então dirias que a televisão também tinha que ter essa prestação pública de expor na televisão num canal público mais não me cabe a mim delinear o que é que o canal público fará mas acho que não se trata de ser só o público ou o privado há assuntos que nomeadamente as salas novelas portanto têm abordado e acho que parte de uma consciência social de temas que tabus que outroram eram culturalmente tabus ou uma forma de sensibilizar contra a violência doméstica sensibilizar para a importância da valorização da mulher no seio da sociedade e portanto defender uma sociedade mais justa mais igualitária mais tolerante mais solidária ou seja sei que também a comunicação social determinadas campanhas determinados conteúdos de entretenimento têm também cumprido esse papel dado a grande mal seria a questão é que cada vez mais é insuficiente porque nós estamos a formar gerações e essas gerações veem provavelmente canais do youtube e felizmente espero que vejam a relampada mas lá está já não veem a televisão e estão-se a direcionar cada vez para as redes sociais ou seja há uma necessidade quando eu digo que é de todos portanto há aqui um meio termo de outro conteúdo online no youtube também os conteúdos televisivos a comunicação social faz este equilíbrio entre satisfazer necessidades do capital portanto de ter retorno para os sócios para os tentores das marcas de comunicação de comunicação social e é perigoso quando se criam grandes gemunias grandes monopólios gemónicos do acesso de quem veicula a informação mas quando eu digo que é de todos repara se as camadas mais jovens já não veem os telejornais já não veem televisão e direcionam os telejornais agora agora o excesso de informação comum com isso neste momento nós estamos numa corrente noticiosa que isto é o melhor eu agora desculpa fiz um parênteses lembrei-me de Marquês Pombal o derramoto de 1755 foi o acontecimento privilegiado para o Marquês Pombal que estava numa decadência do poder mal visto pelo rei para ficar como herói de fortificar o seu poder ou seja perante é ver ver os mecanismos de controle que foram criados para essas populações é certo que temos um património magnífico que é a Baixa Pombalina mas mas a questão é não foi uma um edificado não foi um planeamento urbanístico ingênuo ele coloca a praça que era o antigo terreiro do passo do rei como praça do comércio e ele coloca ali muito bem a sua agenda coloca Dom José no centro estou a dizer aqui de uma forma como entertainer quando persegue a igreja mantém o tribunal da inquisição ou seja expulsam os jesuítas percebem que tem a ver princípios de laicização do Estado e de separação da igreja do Estado ele não é ingênuo mantém um poderoso instrumento que só acaba com o liberalismo no século XIX e portanto há aqui este perigo de lá está todos nós somos responsáveis e a arte pode cumprir esta função de sensibilizar para o que está a acontecer ou seja não dar como adquirido e como aceite o que acontece como uma inevitabilidade histórica uma inevitabilidade da pobreza uma inevitabilidade não porque todos nós somos capazes de provocar a diferença no outro e é este um perigo que uma série de mitos que se constroem de séculos de o Marquês Pombal entornizado como fetiche naquela grande naquela grande escultura em Lisboa lá está a quantidade de adeptos dos clubes de futebol que festejam junto ao Marquês será que sabem aquele senhor e o que é que ele dizia? Provavelmente não pois não ou seja é importante ter lá o Marquês para que hajam festas de adeptos mas na realidade na realidade portanto a baixa que é um aspecto positivo a proteção do vinho do Porto é um outro aspecto positivo e gosto muito e também gosto do Madeira mas lá está nem tudo justifica os meios claro ou seja nós antes em off falávamos da questão dos princípios e nomeadamente dos direitos culturais há questões de princípio que não podemos abdicar por muito que parece que há um benefício muito maior e portanto e só a história dirá qual é que é o custo-benefício agora cabe a nós pelo menos sermos críticos questionarmos ou seja eu não estou a dizer que x coisa é melhor do que outra que prefiro mais algo mas a questão é se nós não questionarmos e cada vez me preocupa quando a cultura potencia o não questionamento ou seja quando eu aceito o que me dá quando eu aceito o que a comunicação social me dá ou quando eu aceito o que são os conteúdos de uma qualquer televisão portanto eu estou-me a contentar e portanto e agora só mesmo para concluir todos somos responsáveis quando quando na formação dos jovens o grande palco deles é o Instagram desculpem não devia estar aqui a fazer publicidade não o Instagram é uma plataforma internacional são as redes sociais todos nós contribuímos para a programação deixa-me dizer das redes sociais sim é verdade das nossas exatamente eu praticamente coloco burrinho e e e coloco ah eu tenho só a dizer e coloco fotos de demonstrativas do meu amor pela Tânia daí o o T a minha noiva ela ficaria chateada se eu depois trazer o T e não falares de ela mas repara todos nós mas isto é um bom protesto repara se todos nós semearmos amor nas redes seja o amor pelas pessoas que gostamos mas o amor seja se for sem ser cãezinhos gatinhos e portanto coisinhas que sejam mais ou menos consensuais mas se for algo que demonstra preocupação com o outro ser humano se for algo pela positiva portanto já basta de violência o mundo já é o suficientemente violento para isso ou seja eu acho que todos nós somos responsáveis de de sermos críticos é certo de motivarmos darmos esperança para o futuro pronto e portanto esta talvez seja sem ser uma qualquer solução não me cabe a mim apontar soluções algumas ideias são sempre bem-vindas dá aqui a tua relampada se eu estar a semear eu tenho de ter um papel de denúncia e utilizar e se posso utilizar as redes sociais para isso devo a Sara é muito mas eu também tento roubar naquilo em matéria de cultura e de património tento estar nessa utilizar as redes sociais como palco e ativo como tal mas lá está e estou aqui de alguma forma a fazê-lo mas portanto se por um lado temos de ter esse dever de denúncia temos também de ter um dever de incentivar a esperança e de mostrar também o positivo e o que bom se faz mas os artistas fazem isso pois sim o problema é que os artistas são uma minoria na sociedade pois mas por isso que marcamos a diferença continua a ser em nível de números nós somos todos potenciais artistas portanto nós temos de incentivar isto nos outros porque lá está continua-se perfeito a sociedade vai num ponto em que se incentiva queremos jogadores de futebol e desculpa vou ter menos artistas também artistas da bola sei aqui vai haver imensa gente a me cair em cima mas incentiva mas incentiva a questão é quando se incentiva eu noto em determinados círculos não queremos artistas porque artistas vão morrer à fome pronto queremos em jogadores de futebol porque vão ganhar imenso dinheiro e a questão é nós estamos realmente a valorizar de como a criança ou o jovem se realiza essa perspectiva eu tenho outra perspectiva da coisa portanto o jogador de futebol se for aprender futebol não quer dizer que seja talentoso e que vai ganhar dinheiro da mesma forma que o artista também pode contar as moedas que tem no curso e há outros artistas que fazem realmente muito sucesso acho que independentemente de ser futebolista ator artista plástico músico acho que toda a gente tem que se esforçar muito para valorizar o seu próprio trabalho dessa forma vão fazer com que os outros também valorizem e isso chama autoestima quanto mais valorizado o burrinho aqui faz todo sentido trabalhem mas é é assim mesmo é assim mesmo está íntima mas emocionada olha tchim tchim porque é sempre um privilégio ouvir o Diogo falar sobre estas coisas mas vamos passar agora e porque eu ainda tenho um assunto a falar mas vamos deixar isso para o fim vamos passar agora um joguinho ok um joguinho seja agora ui não eu sou eu confesso eu confesso que vou perder mais uma quantidade de pessoas ai o Diogo está tão preocupado eu confesso eu confesso que talvez o clube seja um fetiche porque não há uma relação eu só fui a estádios de futebol para ver a arquitetura nomeadamente e deixa-me dizer aqui eu fui ao estádio de Braga para ver um estranho projeto do Souto Mora pronto eu fui eu tive outros outros em Itália mas não é a questão da arquitetura estive lá mas eu sempre estive em estádios quando estavam vazios quando estavam vazios eu digo que sou de um clube para desagrado do meu sogro que é de um clube rival que não quero dizer porque a minha mãe desde pequenininho disse que era de um clube porque porque eu gostava de uma determinada cor e quer dizer é muito mais fetiche porque olha sei o nome do presidente porque ele já já está é do Porto Porto não porque já está há muitos anos no poder é não é do Marítimo não como é que você é do Marítimo não acho que acho que se perguntarem-me o treinador eu acho que sei acho que sei mas agora não me perguntem se ele está mas ainda sei conceitos portanto acho que ainda sei cá a taça há o campeonato mas não sei não acompanho não sei o nome dos jogadores não sei moral da história não vou revelar o clube que funciona como fetiche ainda mais depois de dizer e correr o risco de ter Hooligans a perseguir porque lá está é um aspecto cultural de desenvolvimento de sentimento de pertença a um grupo de brincar não acompanho nem o desporto nem o futebol faço exercício físico tenho essa preocupação de questões de saúde e bem-estar mas aquela ideia de clubite é perigosa é um bocado como hoje também sou assim tudo que encamem em it é perigoso é verdade também sou assim Sara o teu clube para passarmos ao joguinho também não acompanhas nunca e não estou a ser politicamente correto não é essa a ideia é mesmo será redutor eu dizia que sou de um clube quando quer dizer não tenho a certeza do treinador nem saber se ele está em que estado é por isso que também eu também aprestei-me disso porque já fui de um clube já não sou de nenhum porque não eu posso dizer eu era do futebol clube do Porto já não sou porque não acompanho e não faz sentido estar a dizer que sou de um clube porque lá está é o tribalismo é como da política o futebol para mim é como a política eu sou de todos mas não sou de nenhum portanto é assim eu respeito-os se for ver um jogo de futebol é verdade nisso eu não concordo mas depois já eu não sou de nenhum não é disso que eu não concordo eu sou uma política eu acho que não o problema da política é o desenvolvimento da clubite ui ou seja nós vivemos numa era nós vivemos numa era pós-ideológica para bem ou para o mal pegando outra vez na cultura o desenvolvimento de uma estupidificação social que leva às pessoas terem um desinteresse na política leva ao desenvolvimento de melhores instrumentos de controle por quem exerce o poder e é preciso ter muito cuidado com isso e portanto a questão é muito cuidado nós temos de ter princípios procurar se for do interesse individual cada um ideologias com quem nos identifiquemos mas não podemos dar uma forma e eu vou perder também outra vez imensa gente mas é muito perigoso identificar os partidos são feitos por pessoas e quando identificamos a um partido corremos o risco de quando o partido muda de ideologia e isso acontece historicamente desde o século XIX portanto quando o partido muda de ideologia porque também mudou de pessoas é nós só vermos só vermos e é conhecer as minhas opiniões e que são públicas só quem acho que era Schopenhauer que dizia que só só quem não muda de opinião ele não dizia que era burro mas só quem não muda de opinião é que não se dá de conta que tantas vezes ao longo da vida já mudou de opinião e portanto a questão é eu não concordo que que a política seja como o desporto porque é um perigo eu não posso defender uma clubite só por um determinado acordo eu tenho de identificar o problema é eu tenho de identificar com ideologias posso me identificar com pessoas e isso traduzir no no meu voto exato eu espero a bem das minhas convicções em prol de todos continuarem a me identificar com 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 quem me identifico claro com o pensamento ideológico que me identifico e e é madurado e portanto é um compromisso com as pessoas portanto é esse é sempre a minha preocupação com o outro mas também sei que ao longo da história perigosamente quer dizer houveram partidos que caíram partidos estruturantes nas democracias caíram quer na monarquia quer na primeira república portanto eu não sei o que é que vai acontecer eu espero que o mundo melhore eu não sei o que é que vai acontecer e portanto eu não sei se os partidos fundadores da democracia perigosamente por este andar correm o risco de desaparecer já estamos na política não isto tudo isso para dizer portanto eu não posso isto não pode ser clubido mas infelizmente em Portugal isso existe muito o que importa são as pessoas isto não é uma falácia completamente sim tudo bem tudo bem é que nós fizemos uma pergunta a única coisa que eu posso dizer está tudo relacionado a única coisa que eu posso dizer com toda a convicção sou católico pronto e não há nada mais revolucionário do que dizer e não há nada mais político do que dizer amai-vos uns aos outros e portanto isto é aqui é belíssimo pronto agora digam que digam que isto é ser de esquerda então enfim não ou seja não não atenção eu não falei eu não falei em partidos não estou aqui para fazer eu não falei em partidos não estou aqui para fazer publicidade vamos deixar a sentar a única publicidade que foi feita foi da Red Bull da Red Bull o que estou a dizer é daquelas coisas preocupa-me porque olho história dou história apresentar-me assim preocupa-me o desenvolvimento de clubite porque isto é perigoso portanto eu prefiro acreditar em pessoas em programas identificar-me em ideologias mas acima de tudo em ser humano preocupa-me o bem-estar dos meus filhos que quero ter e portanto eu tenho de incentivar que a arte e a cultura podem ser preponderantes para terminar a arte e a cultura podem ser preponderantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa mais tolerante e mais solidária e portanto e há uma palavra linda de cinco letras que é amor e portanto tenho que sonhar o amor e portanto enquanto a minha ideologia é católica é o tudo portanto eu não sou nenhuma religião mas sou do amor e vibro no amor é para isso que nós cá estamos deveria haver a religião do amor e toda a gente está vencendo dentro de clubes ai eu não vi no batom vermelho vamos passar ao jogo mas deveria deveria fica aqui claro que devemos todos até eu não 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 desculpa batom vermelho é só para quem usa saia não não digas isso não 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 colocado outra agenda não digas isso André colocado outra mensagem aqui em agenda que acho todo homem deve ser um bom feminista pronto porque isso é também responsabilidade histórica responsabilidade histórica de desistematizar uma sociedade que é patriarcal exatamente desde o neolítico desde sempre desde sempre acho que é quem pertence exatamente pronto ok vamos passar ao joguinho chamado a tramas ou não a tramas a tramas ou não a tramas não a tramas estás a ver porque é que eu estou soltando então o que é que é este joguinho este joguinho é eu vou expor aqui alguns regionalismos e vou dar 3 opções para vocês acertarem na opção correta eu fui aos confins do vocabulário madeirense e tirar estas palavras que nunca tinha ouvido falar na minha vida portanto vamos a isso podíamos fazer um sistema de pontos mas a verdade é que não há nada aqui para oferecer a não ser conhecimento portanto vamos a ver qual dos dois irá acertar a primeira palavra que expunho aqui é pai mar pai mar será pairar sobre a pista de aterragem será morrer ou será ficar doente pai mar pai mar pai mar tudo junto é pai e o mar pai mar o que é pai mar pairar sobre a pista de aterragem morrer ou ficar doente isto é mesmo pai mar não faço ideia pois eu não faço ideia mas eu acho que sou uma pista de aterragem já que mas só por causa do Red Bull pronto eu vou para o último o último ficar doente sim Diogo concordas o que é que será eu estou a arriscar portanto eu estou a tentar fazer piada de entertainer e o que é pai mar quer dizer pai mar eu estou a tentar ver se é bom meideirense eu estou a pai mar tens certeza que uma destas não é? pois ainda há hipótese de não ser nenhuma delas então é mais então há sim são três hipóteses uma delas está correta ah ok mas tens certeza que uma escolhe que não é? pairar sobre a pista de aterragem ficar doente ao morrer quer dizer se tu morrer azuigar acho que azuigar é mesmo dar-te feio isto como está a Sara diz que é ficar doente pai mar acho que sim estou a tentar ver uma discussão o que é que tu colocarias eu estou a fazer ao contrário o que é que tu colocarias neste programa face à atual situação portanto ficar doente obviamente ficar doente dirias opção final mas eu acho que parece-me pairar sobre uma pista de aterragem ok então não estão corretos é morrer é um sinónimo de azuigar pai mar pai mar nem eu nem eu é curioso é curioso segunda palavra sarrazina sarrazina poderá ser uma pessoa carrancuda uma pessoa impertinente ou impecável eu estou-me a sentir ignorado sarrazina o que é uma pessoa sarrazina carrancuda impertinente ou impecável impecável não me parece a palavra é demasiado usada para ser impecável sarrazina impertinente ou carrancuda impertinente ou impecável sarrazina sarrazina tentar ver pela etimologia não chegas lá nenhuma destas chegas pela etimologia amigo não não sarrazina acho que carrancuda também dirias carrancuda sim pode ser não é impertinente impertinente sarrazina pronto vou-vos deixar sentar olha fica ao revisto então sarrazina eu acho que então eu sou sarrazina terceira palavra cadernamo 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 o que é cadernamo isso tem referências bibliográficas correio é no vocabulário eu posso depois meter em pós-produção qual é o vocabulário que nós usamos nós encontramos na internet curiosamente foi o Nuno Morna que me enviou logo no segundo episódio estávamos aqui a fazer estávamos a criar o projeto relampada e ele foi o segundo convidado e ele enviou-me o vocabulário para nós fazermos estes joguinhos e é muito interessante cadernamo pode ser corpo humano um caderno muito grande ou uma masmorra masmorra a prisão cadernamo o que é o cadernamo eu acho que uma masmorra é uma prisão sim também não cadernamo eu acho que é corpo humano é que jeito ai coitadinho do meu cadernamo 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 estranho isso por agosto poderia ser um caderno muito grande mas não eu achei que isso era demasiado óbvio óbvio vamos a isso a minha bisavó é uma pessoa muito humilde e da terceira idade e ela tinha muitos regionalismos regionalismos calão exato portanto eu lembro que ela dizia que eu estava sempre a reinar a reinar que eu estava a reinar e eu dizia avó mas eu não sou reina não pronto e era no sentido de de estar não desculpe não é assim eu não estava a reinar ela ia reinar comigo ela ia reinar ela ia reinar comigo desculpe reinar contigo reinar reinar e portanto que era pronto chatear-se comigo exatamente e lembro de alguns de alguns jornalismos mas esses estes são mesmo dos confins não desconhecer vamos a isso quarta e última palavra deste joguinho a tramas ou não a tramas e vamos ver se vocês acertam é Taganir 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 poderá ser gritar tremer de frio ou cães a ladrar muitos cães a ladrar Taganir o que é? Taganir muitos cães a ladrar Taganir pronto poderá ser gritar tremer de frio ou muitos cães a ladrar olha cada vez mais gente gana mas diz diz Taganir T-A-G-A-N-I-R mas quais são as hipóteses? gritar tremer de frio ou muitos cães a ladrar é isso mentira tremer de frio Taganir isto é mesmo dos confins dos confins dos confins provavelmente já não se usa isso os cães acho que é que é que é que é óbvio eu como não sei estou a ver é só o contrário o que é que ele escolheria traz as palavras gritar tremer de frio ou muitos cães a ladrar eu acho que é de frio tremer de frio Sara o que é que dirias? ladrar muitos cães a ladrar já agora Andréia não sei não falo que ideia pessoal lá na RG Taganir não importa as vezes está sempre a Taganir está sempre a Taganir então frio frio tremer de frio Taganir ok Diogo muitos parabéns Taganir é tremendo frio fui a RG a RG estava a me ajudar muito bem vibrações estava a dar vibrações ok fui o a tramas ou não a tramas muito bem aprendemos todos novas coisas no vocabulário Andréia como é que estamos do tempo só para perceber estamos no fim estamos com uma relampada então podemos falar deste assunto para pergunta mistério não é pergunta mistério mas um tema mistério desta vez portanto se quiserem ter acesso ao resto desta conversa apoiam-nos no patreon.com barra relampada só exclusivo para patrones para apoiantes ok então tem bolinha vermelha bolinha vermelha não é bolinha vermelha não te preocupes Diogo não te preocupes o relampada não será o fim da tua carreira não será não será mas pronto terminamos assim no high note não é com brincadeira com diversão muito obrigado novamente por terem aceito estarem aqui sentados no sofá e a falar comigo muito interessante falamos de muita coisa poderíamos estar aqui muitas mais horas a falar pronto fica aqui prometido que talvez mais à frente voltaremos a falar muito obrigado mais arte mais arte mais arte mais arte é isso há muita coisa que ficou por falar mas pronto o tempo é sempre limitado é verdade é verdade espero que tenham gostado também da experiência de estar cá no relampada e de me arrepender da quantidade de coisas que já disse cara adora essa muito bem por esse lado não se esqueçam de subscrever ao canal para receberem notificações de todos os episódios que aí vêm e também de fazerem parte desta comunidade que está a crescer cada vez mais que é o pessoal preocupado com a cultura e interessado pela cultura madarese portanto muito obrigado e até à próxima relampada Sara tu fazes muito trabalho ateliês com crianças entre os 5 e os 11 anos e vocês observam meditam e pintam como é que é trabalhar com crianças e trabalhar com arte e com as crianças e